Você sabe o significado dos dois pontos aqui no Shell? Como ele funciona? Qual é a história dele? E eu aposto que você já viu algum script com esses dois pontos. E bom, a gente vai ter primeiramente a história para você entender aonde ele foi implementado para depois a gente entender todo o conceito aqui. Os dois pontos, galera, ele é de forma embutida. E ele veio de forma embutida lá no Thompson Shell, lá em 1975, no Unix 6. Então ele era um label, um indicador, na verdade, para o comando GoTo que tinha naquela época. E o pessoal também o utilizava como comentário. No Unix versão 7, um pouco mais depois do lançamento, o Shellborn, que já estava presente naquela época, ele passou a ter esses dois pontos também de forma embutida, mas não tinha, por exemplo, o GoTo, o comando GoTo. E ele continuou sendo utilizado para o Shellborn para indicar uma condição verdadeira sempre. Então ele sempre vai ter o status de saída zero, ou verdadeiro. Como a galera gosta de boleanos, é mais ou menos isso. Vamos dar uma olhada lá no Shell para ver como ele funciona. Muito bem, galera. Primeiramente, eu vou digitar dois pontos aqui no terminal. Vou dar um executar e ele não vai acontecer nada. Então se eu dar um echo $interrogue para ver o status de saída desse comando, ele vai dar zero. Então ele é um comando e ele está, mais uma vez, embutido no próprio Shell, que a gente utiliza aí. Tá bom? Normalmente bash, zsh e por aí vai. Em uma forma de script, que eu vou botar aqui a teste, ele vai trabalhar sempre como verdadeiro. Na verdade, em todas as ocasiões, ele trabalha só como verdadeiro, com o status de saída zero. Então é muito utilizado, por exemplo, no loop while. Então, por exemplo, while, dois pontos, ponto virula do. Do on aqui e eu vou pôr aqui um printf para dar um oi aqui infinitamente. Vou pôr aqui, ctrl-c para sair. Pronto. A gente sabe que o loop while trabalha só com condições verdadeiras ou condições com status de saída zero. O Shell trabalha com status de saída sempre. Então isso aqui é a mesma coisa que equivale a um true. Então eu vou abrir um outro terminal aqui para a gente testar. E vou dar aqui um sh test. Ctrl-c, beleza. Ele funcionou normal. Então o status de saída sempre vai ser zero e o while vai continuar executando. Se eu botar um true aqui, ele também vai funcionar igual. Pois os dois pontos é como se fosse um alias para o true. Então ele vai funcionar exatamente igual. Então o pessoal usa muito assim. O pessoal usa muito também numa condição if, por exemplo. Se um for eq1, um igual a um, por exemplo. É um exemplo para não executar nada, para fazer um teste, a gente bota os dois pontos assim. Porque o bloco, a condicional if aqui, ela vai precisar ter algum retorno. Aliás, vai ter que ter um comando aqui no bloco dela para ser executado. Então se eu quero só fazer um teste de algo, eu posso executar dessa forma. Uma outra forma seria, por exemplo, que eu já vi em scripts, o pessoal procurando algum argumento com grep, por exemplo. Eu vou botar aqui qualquer coisa lá em barra etc.posswd. E o retorno dele sempre vai ser diferente de zero quando ele não achar. Ele não achou aquela informação que você passou para o grep. Ele vai ter sempre um status de saída diferente de zero. Se eu pôr aqui, por exemplo, um pipe pipe, um operador lógico or, ou, ele vai executar algo para mim se a condição aqui falhar. Então como que eu quero que se falhar, eu quero ambos, se falhar ou não, eu quero que o status de saída seja zero. Eu posso botar os dois pontos assim. Após esse pipe pipe, esse operador lógico. O status de saída agora vai ser sempre zero quando ele não achar algo. Então eu já vi gente trabalhando dessa forma também. Uma outra forma também interessante de usar esses dois pontos seria um bloco de comentários. Ah, para Jeff, eu estou falando. A gente pode usar então um ponto, os dois pontos. Da fim, comente ou comentário aqui, por exemplo. Vou botar assim. Depois eu fecho. Ao executar, o Shell vai entender que isso aqui é um comentário. Então a galera lá do Born Shell também utilizava como comentário um bloco de comentário. Porque no Shell a gente não tem um bloco de comentário. A gente só tem as tralhas aqui, o sustenido, a hashtag para fazer um comentário por linha. Então se eu botasse aqui já não iria dar. Então eu teria que fazer um comentário por linha a linha. Aqui eu já consigo criar um bloco de comentário. Vai pesar, Jeff, um pouquinho. Porque eu estou usando dois comandos aqui. Isso aqui não vai pesar. O Shell não vai identificar isso aqui. Mas eu estou usando dois comandos aqui basicamente. Então vai pesar um pouquinho. Mais com esse sustenido. São inúmeros casos que a gente pode vir a utilizar esses dois pontos aqui. Agora sempre que você olhar isso aqui em algum script ou algo do tipo. Os dois pontos equivalem a true. A verdadeiro. Ou seja, o retorno dele, o status de saída. É sempre zero. Ou seja, nunca diferente de zero. Sempre zero. Então quando a gente precisa trabalhar com coisas verdadeiras. Ou status de saída zero. A gente pode usar ou o true ou os dois pontos. Um outro ponto aqui. É que alguns Shells bornes, por exemplo, mais antigos. O true não existe. Ele pode perder um pouco de compatibilidade. Então ao invés de usar o true aqui escrito. A gente pode vir a utilizar esses dois pontos. Lá no meu curso Shell Posix. Eu indico esse cara também. A gente não chegou ainda nesse ponto. Mas com certeza eu indico para a questão de portabilidade. Se você quer aprender mais sobre Shellscript. Acessa lá slackjef.com.br. Vem aqui em cursos. Nessa área aqui. E tem um pacote de cursos com vários. Tem oito cursos aqui. Mais 115 horas. Todos com certificação no final. Pela metade do valor. Ele tem promoção. Vou deixar esse ano ainda. Para vocês conseguirem usufruir de um preço bom e barato. Então tem vários cursos. Inclusive de Shellscript também. E logo vai entrar o de Posix. Quando a gente terminar esse curso. Temos também um curso ao vivo aqui. Porque é para você aprender Linux em 20 dias. Desde lá do iniciante. Que você que não sabe nada. Vai usufruir desse curso. Ele também está em promoção até dia 12. E está por 30 conto. Está bem barato mesmo. É para você adquirir e aprender. Nesse fim de ano aqui comigo. Tá bom? Muito obrigado. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo. Dê uma força aqui. Para a gente chegar aos 11k esse ano. Um abração. E fui. Tchau. 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 Tchau.